Chegou a Poços mais um caminhão de combate a incêndio. O veículo ficará à disposição dos bombeiros para ser utilizado no aeroporto da cidade. Esse caminhão é realmente um grande ganho para o município, para o aeroporto. Nós vamos fazer uma parceria com os bombeiros que vão operar esse equipamento. E é um passo a mais para a gente ter o nosso aeroporto renovado e o processo de retorno dos voos efetivamente para Poços de Caldas. E de acordo com os bombeiros, o diferencial desta máquina é a tecnologia que segue padrões internacionais. O recurso que essa viatura tem são a capacidade do tanque de água de 6.100 litros de água, um tanque de líquido gerador de espuma de 700 litros e uma capacidade de 200 quilos de pó químico seco. É uma viatura com diferencial tecnológico, onde o operador, o condutor da viatura, pode fazer operações distintas e simultâneas durante o combate a incêndio em uma aeronave ou em alguma intervenção dentro do aeroporto. Então, a facilidade do operador, ele pode operar e combater o incêndio de dentro da viatura, sem ser necessário parar a viatura e se locomover até o ponto do sinistro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí